Vai acontecer aqui em Três Lagos uma plenária temática sobre saúde mental. Será agora na próxima segunda-feira, dia 28 de março. Para a gente falar sobre esse assunto, eu estou recebendo aqui nos nossos estúdios o presidente do Conselho Municipal de Saúde, Milton Gomes Silveira, e a Bruna Queiroz, que é enfermeira e assessora da Secretaria de Saúde. Vamos falar sobre esse assunto tão importante que será debatido na próxima segunda-feira. É isso, bom dia para vocês. Bom dia. Bom dia. Bom dia, Ana, a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui para a gente falar da divulgação desse evento. A nossa plenária temática de saúde mental, ela pretende discutir propostas para a melhoria da rede de atenção psicossocial. Então, nós temos diversos profissionais inscritos, trabalhadores da saúde, controle social, como aqui presente, gestão, para discutir as políticas de atenção à saúde mental e que nós vamos propor para que as esferas federais, estaduais, até municipais possam implementar essas melhorias. O que a gente pretende para a saúde mental nos próximos anos. E como que está a questão da saúde mental em Três Lagoas? Tem muitas pessoas que precisam de ajuda, precisam de apoio. Como que está esse serviço na cidade? A plenária temática, ela vem num momento muito peculiar. Nós estamos saindo da transição da saída da pandemia, onde a saúde mental ficou em evidência. O sofrimento psíquico, ele emergiu de tal forma e as pessoas ressignificaram muitas coisas da pandemia. E a saúde mental, ela vem com uma pauta principal. A plenária temática, ela vem acompanhando a estapa estadual e nacional. E ela vem trazer propostas justamente para pensar no âmbito municipal. Os meus serviços hoje, CAPES 2, CAPES AD, residências terapêuticas, ambulatórios, eles estão atendendo a contento? Eu tenho públicos de transtornos de neurodesenvolvimento que precisam de apoio também? O que nós precisamos implementar, redimensionar e avançar nessa assistência? Não só no âmbito municipal, mas como nacional. Pois é, uma das reclamações que a gente sempre recebe é justamente sobre essa questão de dificuldades, às vezes para você conseguir passar para o psicólogo, psiquiatra, tudo isso envolve. No Conselho de Saúde, por exemplo, Milton, vocês têm recebido esses tipos de reclamações? Sim, infelizmente na área da saúde sempre se tem reclamações dos serviços prestados. Eu sempre falo que o SUS, especialmente, a atenção básica, ele é um dos melhores serviços que existe. Agora, quando você começa a subir na atenção básica para média, alta, complexidade, começa a ter os problemas, porque as demandas são grandes e nem sempre os gestores conseguem. Uns por não ter recursos, outros por falta de políticas próprias para isso mesmo, de investimento para essas áreas, e acaba comprometendo a atenção da população usuária. Porque são serviços que não são considerados de urgência, mas são serviços que têm, causam transtorno, causam mal-estar nas pessoas, e com isso as pessoas buscam esse serviço e às vezes demoram muito. E do ano 2020 para cá, com o problema da pandemia, se esse problema já não era bom, ficou pior. Por quê? Porque houve demanda reprimida e nem sempre o poder público consegue zerar essa fila de espera e vários serviços que são prestados aí, que é considerado eletivo, mas que são de muita importância para as pessoas. E nessa área de saúde mental, apesar de ser um serviço um pouco diferenciado, que tem um público específico, a família que busca, mas também tem dificuldade, porque a porta de entrada, até chegar no tratamento propriamente dito, às vezes tem alguma dificuldade. E principalmente a questão de especialistas também para essa área, né? Isso. E é um tema muito importante, como o Milton levanta, Ana, é a questão que a gente tem que trazer também a saúde mental para a porta de entrada, como o Milton muito bem disse. Porque o portador de transtorno, de sofrimento mental, ele não precisa chegar até o especialista, ele deve começar a ser assistido desde a sua entrada. Então, a nossa atenção primária, ela deve estar cada dia mais fortalecida e preparada para acolher, oferecer um atendimento oportuno. E aquele paciente que vai até o atendimento psiquiátrico, né? Que seja lá o especialista, realmente, ele já foi assistido e foi filtrando a sua maior necessidade. Porque se a gente for todo mundo no sofrimento psíquico, uma depressão, se for esperar só por um especialista, o SUS nunca vai dar conta, né? Então, a nossa rede, a especialidade, a atenção primária, o hospital, ele deve aprender a lidar e a conduzir o paciente psiquiátrico, né? O transtorno mental em toda a sua assistência. Até porque o paciente, quando precisa de um tratamento mais específico, de um especialista, é quando ele já está num grau de dificuldade maior da doença, uma crise mais aguda. Porque o início de uma depressão, hoje, a maioria dos profissionais clínicos, de um modo geral, está apto a fazer o tratamento inicial. Aí tem aquelas patologias que são já permanentes, crônicas, né? O que tem acompanhamento, né? No caso, as unidades que têm handicap, são para dar assistência permanente, né? Mas eu vejo ainda como a importância dessa discussão, até porque, desde quando da reforma, que o sistema mental, como é que chama? Reforma psiquiátrica. Psiquiátrica. E tem havido alguns rumores de retorno ao velho sistema. Então, essa discussão dessa saúde mental no Brasil, hoje, ela é fundamental para que a gente reafirmar que aquela reforma tem que cada vez avançar mais. Mas não regredir no aspecto de voltar ao isolamento, voltar àquela situação que era lastimável que acontecia nesses hospitais psiquiátricos que tem no Brasil. Esses manicômios, né? Nossa luta anti-manicomial. Nós não queremos excluir o paciente de saúde mental. Ele deve estar inserido no dia a dia, nas unidades, no ambiente de trabalho. Porque todos nós, hora ou outra, podemos ser pacientes da rede de atenção psicossocial. Então, a inserção é importante. Exatamente. Por isso que é importante, né, Milton, as pessoas participarem dessas conferências, dessas plenárias, discutir, levar a sua sugestão, a sua reclamação, a sua opinião. É por meio dessas conferências, enfim, dessas plenárias que a gente consegue melhorar o serviço, né? É, porque a visão da população, ela é importante em qualquer serviço, né? Quem recebe o serviço, que é o público final, quando ele participa, ele também traz a visão dele para se debater. Porque, às vezes, nós, que estamos aqui inserido hoje, ela, que é da área da saúde, eu não sou, mas estou... Está do ladinho, né, Milton? Participando junto aí. A gente tem uma visão, mas o usuário final tem outra visão. Então, é importante essa junção desses dois segmentos para que aí, no debate, você melhore a criação de estratégia, de outras ideias de aperfeiçoamento do sistema. O sistema de saúde nunca é perfeito e nunca vai ser 100% perfeito. Por quê? Porque há demandas que cada dia difere, que vai aumentando e tudo mais. E isso faz com que a população participando, ela esteja também trazendo os problemas que ela vive no dia a dia e, com isso, contribuindo para a melhoria do sistema, né? Com certeza. E onde que vai acontecer essa plenária? Qual o horário? Quem pode participar? É aberto para toda a população? Como vai funcionar? Certo. As inscrições foram abertas até ontem, às 22 horas, mas no dia também a gente vai fazer um credenciamento local, né? Para não limitar o público. A gente teve um número bastante significativo de inscrições e, justamente por isso, a gente está aqui passando nas mídias para divulgar a mudança de local. Em primeiro, a Lomã ia ser na Câmara Municipal. Devido ao grande número de inscrições, ele foi transferido para o auditório da UFMS Campus 2, em frente à nossa antiga Amabel, das 8 da manhã até às 4 da tarde, na segunda-feira, dia 28. Esperamos por todos lá, usuários, familiares, trabalhadores da saúde, gestores, prestadores, né? Então, qualquer pessoa que tiver alguma opinião, sugestão, quer saber um pouco mais, né, sobre esse assunto, pode participar, então. Pode participar e é muito importante a gente falar do produto dessa plenária. Nessa plenária serão emergidas, né, serão criadas 12 propostas, até 12 propostas, que serão encaminhadas para o Estado e depois, possivelmente, até mesmo pode chegar à Conferência Nacional e trazer uma mudança na nossa Política Nacional de Saúde Mental. Então, a gente está aqui com um espaço de discussão para mudar o SUS, que vamos aproveitar. É bom registrar que, apesar dessa plenária, a gente tem, o objetivo principal dela seria tirar essas propostas para levar a Estado-Aula e posteriormente para a Nacional, também, além de eleger os delegados. Porque a plenária, ela é diferente, a plenária não, a macro é diferente dessa. Só vai participar da macro quem sair delegado dessa plenária. Não é aberto já na outra para participação como é essa. Essa é a discussão local. A macro-regional, nós vamos ter aqui representantes dos 10 municípios que compõem essa nossa região aqui. E lá vai discutir, mas já os temas tirados aqui, vai discutir lá, mas não mais aberta para todo mundo. Então, esse é o momento de todo mundo participar. E também, nessa plenária, pode ser sugerido alguma mudança para ser uso aqui, de aplicação aqui mesmo. Mas, talvez, algum problema possa melhorar aqui, já que é um debate sobre saúde local. Sim, gestores vão estar participando, né? Exatamente. E sem contar que vai estar o pessoal que conhece o assunto, vai falar, vai ter uma palestra primeiro para abrir o debate. Isso é importante que as pessoas vão receber as informações e aí pode haver os questionamentos, pode haver as sugestões, que é importante. A gente surpreendeu, até favorava a Bruna, a gente estava conversando, porque tivemos um número de inscrição bem elevado. Espero que essas pessoas compareçam, porque aqui em Treja Gol não é muito comum isso. É verdade, a gente sempre fala que as pessoas gostam de reclamar, mas quando tem o momento de participar, as pessoas não participam. Mas é importante, viu, gente, se você tem interesse nesse assunto, tem alguma reclamação, alguma sugestão, vai ser na próxima segunda-feira, lá no auditório da UFMS Campus 2, bem em frente ao antigo prédio da Mabel, é aberto para a população, você pode participar das oito às? Às quatro da tarde. Obrigada, Bruna. Logo na entrada, é o importante que é, na entrada da universidade lá, né? Não é, é o primeiro auditório da esquerda. Vem no comecinho ali, não precisa estar no fundo não, viu, gente? Obrigada, viu? Obrigada, você. Eu que agradeço, né, Cristina?